Estou voltando agora para ver quem é o cara que vai ganhar e tem um cara que está com esquema de computador é uma indústria de telefonema para a Rede Globo, para ele ser indicado eu não acompanho o Big Body, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro ele montou uma sábrica de computador para mandar mensagem para votar nele então enquanto o cara aqui não tem, tem que pegar alguém, pegar o telefone e ligar o cara tem uma fábrica, que estupidez que é essa, que brincadeira que é essa